Olá a todos, novidades da versão 26, WinDev, 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 WinDev Mobile. Novidades número 21, vídeo de 32.17. Hoje vamos ver com o Box, tem uma propriedade nova que seria para alinhar a direita. Ele vai ficar muito mais bonito aqui nessa posição aqui. E aqui estão as novas propriedades que eu marquei com a estrela. Na versão até 25, nós tínhamos essas propriedades do Caption. Agora na versão 26 do Caption, nós temos essas três opções a mais aqui em que eu coloquei uma estrela. E a que eu vou mostrar agora seria Ride, que é para deixar bem a direita aqui. Fica muito melhor. Estou agora no meu WinDev e vou criar uma com Box. Vou colocar algumas condições e vou alinhar o título com o Caption no lado direito. Então vamos clicar aqui em Creation, vou clicar aqui com Box, cliquei aqui, vou deixar nessa tela. Eu vou fazer por programação, próximo, próximo, lista. O que eu vou ter contendo? Eu vou botar aqui normal, bloqueado e eliminado. Vou deixar essas opções aqui. Próximo. Vamos escrever aqui situação. Final. Eu vou botar para cá. E vou botar para cá. Certo? O que acontece? A situação ficou com esse distanciamento aqui, ok? Eu vou fazer com que essa situação agora fique bem aqui, bem no lado normal. Então vamos vir aqui nas propriedades, no Descript, vamos clicar em Style, na Position, vou botar aqui. E aqui eu tenho a propriedade Ride, que é para a direita, pode ver que já ficou ali. Beleza? Ficou bem tranquilo, bem legal mesmo. Vamos testar. Então está aqui em situação, ficou bem no lado direito, ficou bem bacana, pessoal. Ok? Caption lá do direito, com box, mais um benefício na versão 26. E agora, com quem adquire produtos da PC Software, o Endeavor, o Endeavor, o Endeavor Mobile, entre em contato com o Adriano Bola, da WX Soluções, revendedor no Brasil. Inscreva-se no canal Amarildo Matos, acione o sininho para receber as notificações, e seja um colaborador, ou membro, ou patrocinador do canal. Deixem-se no canal Amarildo Matos, compreva-se no Brasil. É isso aí pessoal, mais uma hora finalizada, valeu, tchau!